Monique, uma tremenda, uma carreira, uma roupa para bem. Conta-nos com a Bostã de Ibiza com essa aqui. Nós estamos muito contentos para o qual me pode fazer o que vai ser bom. É uma organização tremenda que já está começando, foi de ano passado. Quando eliminar a neta e dia não com a carreira, naturalmente, tudo custo bem mais intenso. Traga-nos com a riba-pia por de madrugada, voluntário não tem também. Essa é a check-in registração. Está aqui na ano por de quator caba. Então, temos uma roupa e recurso para realizar uma actividade assim aqui para o nosso contento. O nosso contento é que nós temos uma actividade clave para celebrar o dia muito importante na maneira de dia nacional de Batiko, que é uma roupa importante para nós de Aruba. E quem me manda a minha cabeça para começar a celebrar o dia nacional de dia de Batiko a Sina. Activo, deportivo, sei a outra cor, a outra cana, compartilhando com a amistade, com a família. Então, já, vou ter energia para o resto do dia. Muito bem, nosso trabalho com o Congo Bebê. Está hoje sem inscrição. Ela é solta out bastante temprano, como quatro dias por mês, cinco dias por mês. E a demanda está mais grande. É bizarra pensar se toch, por exemplo, de uma próxima ocasião para, por exemplo, de 21 de 18 de março, a celebração com o grupo que está, talvez, o por vira mais grande. Claro, para a seguinte actividade, nós temos a conta com mais registração, mais participantes. Está contando sempre se você está com o tempo. Por isso, o Aruba Internacional Half Marathon está organizada no dia 26 de março. Então, se tem a ver com o dia 28 de março, que é o dia 18 de março. Então, para o dia 27 de março, o dia 28 de março, o dia 28 de março. É diferente, o dia 28 de março. Então, nós decidimos, para facilitar também para participantes, que não para participar para a nova actividade para celebrar o dia de Hymno e Bandeira para escrever a Aruba International Half Marathon para um simão. E nós temos que ver que pelo menos mil participantes têm possibilidade de ir a distância de 21 quilômetros e também para o Relay. Então, nós acordamos com a escola, já o Acaba, para começar a formar um Relay Team, nós temos o Relay Student Relay e o Corporate Relay. E se eu tenho uma companhia pequeno ou grande e eu vou formar um Relay Team de Quater, bem registrado, passa bom. Então, se 21 quilômetros está demais, busca 300 quilômetros, então eu vou participar no Half Marathon. Nós temos que reparar com a atividade de cor e de canamento a começar a lanta cabeça, desde um pouco de tempo nós sabemos que é verdade, é bom, mas depois a gente cai um pouco. A Okina na Voralde é para mim 3, 4 eventos em dia, e é muito bom para participar de que eles saem de concursos de 20 quilômetros de um bom senhal. Sim, sempre é a primeira metade de ano e a participação está mais alta, que é de 2 metade de ano. O motivo é que nós nos asseguramos, para nós repararmos, especificamente, o ano que há para ir de Betico, e a participação acresce, está mais grande do que o normal. Nós estamos felizes e contentos, mas também há uma alegria, para ir de Betoac, muito na hora de ir de Betoac, muito na hora de ir de Betoac, muito na hora de ir de Betoac, relativamente pequeno, gente grande, gente que está, obviamente vai mais ler que outros, para ajudar que nós tenhamos diferentes para a nossa comunidade, de chiquito até grande, ler e mais pouco a pouco, para participar e aceita lo que está contando. Não com o que vai ir de Betoac, naturalmente para o ganador não, mas para participar e como o que vai ir de Betoac, e aceita para nossa conta. Então, para mim, eu não posso dizer o meu começo, de ir de Betoac, maneiras um diário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.